E aí galera aqui é o Junior e dessa vez galera eu tô de volta aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera eu vou começar essa nova série aqui de sobrevivência E o que vai ser essa série? Vai ser uma série de sobrevivência como eu já falei só que com mods galera Então acabei de criar esse mundo aqui pra começar a série então vamos lá pegar aqui madeira E eu instalei vários mods galera Assim quando percorrer o vídeo eu vou explicando cada mod que eu instalei Eu instalei aqui o Optifine, o Resume de Meta que provavelmente todos vocês conhecem esses dois mods Eu também instalei o Industrialcraft 2 se não me engano O Wildcraft e outros mods aí que eu esqueci o nome galera Então já pegando aqui a madeira né Foi até rápido logo no começo do vídeo E eu criei esse mundo aqui parece que eu nasci em uma ilha Tive que diminuir a distância de realização galera pra não ficar muito lag Aí só tava em 52 rps né Então vamos lá percorrer isso daqui tudo E ao longo da série galera Eu vou tentar instalar mods de mobs Que eu não instalei, eu só instalei mods funcionais assim Bem aqui parece uma boa caverna aqui pra gente começar Nossa, nossa galera Olha aqui caverna imensa Já tô vendo o Espeleto ali É, depois a gente volta mesmo né Vou fazer logo aqui minha crafting Ah galera Também instalei esse mod aqui que não é o Too Many Items É um mod que te mostra todas as receitas do jogo Aí como vocês podem ver aqui é do mod e do seu crafting E aqui, ah, eu instalei o mod de armas também Que é o Wake On Back Mod, algo assim Então, vamos lá fazer nossas bagulhas aqui Bagulhas doidos Botar aqui minha crafting table Ur, precisa de uma zona dele Então eu vou cavar aqui um buraco né galera É, se ficar muito chato aí essa parte do começo eu vou cortar um pouco do vídeo Então, não vou cortar logo agora galera Porque quando eu já tiver minhas ferramentas e demais eu já volto Bem galera, voltei e já fiz aqui bastante ferramentas pra gente né As ferramentas iniciais E vou logo pegar essa madeira aqui pra gente ver logo fazer nossa casa né E, então, é, eu instalei também esse mod de armas né Como uma, um, um, armopack mod, se não me engano É, me acrescentaram novas armas, né Bastante armas, vocês podem ver É, que tem mais algumas Instalei um industrial craft também Que você faz sua indústria no Minecraft né, que eu falei dela aqui Então, vamos ver né, acho que eu vou fazer metade naquela floresta ali Porque eu não admiro muito de bioma de gênero É, vamos logo em novo Então galera É, se vocês tiverem se inscrever em todos os mods Vou instalar nessa série aqui É, coloca aí né, escreve aí nos comentários E tal E se você, quer, quer mostrar seu apoio galera Dá seu like aí né Eu sei que é meio esquisito, tá, é, pedindo um like no começo do vídeo Mas, não, o feedback no último vídeo foi muito baixo galera É, não precisa se preocupar, não tô, não tô muito triste não, mas Aí eu queria mostrar, eu queria ver o apoio aí de vocês né Porque eu tenho uns 60 inscritos, inscritos e... Ui, deu um pouco de lag aqui Eu tenho uns 60 inscritos e não é todos que veem os meus vídeos Olha que tem um logo Isso já é bom porque a gente... Já pega nosso louco quando a gente tiver ossos né Vou pegar um pouco de madeira aqui, deixa eu ver quanto tempo Acho que já é o suficiente Então... Ahhhh... Vacas, vacas, era isso que eu queria Então galera Eu espero aí que vocês mostrem seu apoio nessa série Porque se você estiver gostando, claro Se você não gostar pode dar dislike e tal Mas o importante é que você mostre e dê sua opinião sobre o vídeo É, dê dicas, deixe seu feedback, entendeu? Então, eu já tô morrendo de fome porque eu sou muito burro e fico correndo né Então, ao longo dessa série eu vou tentar trazer alguns convidados E eu preciso arranjar algum lugar para eu morar Ainda tá no meio do dia, então tá tempo Tá tempo Então, vamo procurar aqui algum lugar Um pantano Um... Não era meio que eu queria, mas acho que ia certo Eu quero ver sequisita é essa, meu Que bug, velho É bug ou coisa do mod? Eu não sei não, galera Deixa eu cortar aqui essa arma tal vez Ah, é do mod, Rubberug Acho que é aquela árvore, galera Que tira a seiva dela E com a seiva você pode conseguir borracha Aí já conseguimos algo do mod aqui, né Então, vamo lá, né Deixa eu ver aqui mais algum lugar pra gente Eu vou ficar lá, mora perto dessas árvores aí Porque a gente já... Já tem um árvore de seiva aí por perto, né Eu não tô achando nenhuma cavel Então, eu vou cava um buraco aqui mesmo, galera Me desculpe, mas... Eu sei que é muito básico no Minecraft Mas não tô vendo nenhum lugar bom aqui Pra gente fazer uma casa Então, vamo logo aqui nos bons velhos tempos Todo mundo quando começa a jogar Minecraft faz isso, né, cara Cava buracos e tudo mais Eu mesmo não sabia nem jogar Sabe que os monstros eram tudo bonzinho Mentira, não era nada Então, vamo... Ué, tem cascalho aqui Eu odeio cascalho, galera E também instalei um mod Que eu esqueci o nome dele Que... Ó, vou pegar... Vou dar um exemplo aqui Vou pegar bastante cascalho E coloca no patro assim, ó Vou dar um compacto de gravel Não sei bem pra que serve, mas... Também que ferramenta de gravel Um dos monstros que eu instalei, né E eu odeio esse cascalho, né Que droga Deixa eu fazer minha casa aqui Mas não Deixa eu ver um gabo Aí eu tô morrendo de fome de novo E... Deixa eu vir pra cá Fazer minha casa aqui Espero que não tenha gravel aqui, né Eu odeio gravel, galera Na boa Deixa eu quebrar isso aqui Então... Acho que já ficou muito longe De olho Ó o bacanão É... Mas vou terminar aqui a casa, galera E já volto Beleza, galera Eu terminei a casa E como vocês podem ver Já vai me crescer Então é melhor Logo pra dentro da casa aqui, né Que eu já terminei E... Não tá muito grande Mas ao longo da série Eu vou melhorando ela, né Então... Eu vou comer logo essa carne Antes que eu morro Hum... Ficou de noite Espera aí Deixa eu ver se a gente tá no... Tá no fácil Ah, tudo bem, né Então... O vídeo vai ficando por aqui, galera Não foi muito longo, né Porque... Vocês sabem Primeiro dia, né Básico Pega no recurso e tal Ur... Que sombra Aquela linda Vocês tão vendo ali no resim Me tem uma parte preta ali Então... É... O vídeo vai ficando por aqui, galera E eu peço aí, por favor Que se vocês tão gostando da série Dá like Favorito aí Pra ajudar na divulgação E mostrar seu apoio aí Pra eu continuar essa série Então... É... Se você gostou mesmo Então curte e compartilha aí No Facebook Que também é importante Um enorme abraço E até a próxima E vai... Pra erradicos E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.